Repensando 45, tema sugerido, mas antes de mais nada, aquele like gostoso. Faça sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e ao final do vídeo, divida sua opinião comigo e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Ah, minha página no Face. Dá uma curtida, veja os conteúdos que a gente coloca lá. Mas vamos lá. A gente vem numa sequência meio pesada de Repensando, né? Eu acho, semana passada foi sobre luto e olha como são as coisas. Eu gravo Repensando, obviamente, antes de ir pro ar, porque tem uma ediçãozinha pouca, mas tem uma edição. Então eu devo ter gravado, se não me engano, Repensando da quinta-feira da semana passada na segunda. Muito antes de todo o desenrolar tenebroso, pesado, baixo astral que aconteceu na semana passada. O tema foi luto e essa foi a minha sensação durante todos os dias da semana passada. Antes disso, o Repensando 43 foi pelo direito de não ter opinião. Olha que engraçado. Eu vejo, assim, como quando a gente sente a sintonia das coisas, olha pra trás, tudo faz sentido. Pelo direito de não ter opinião, luto. E antes disso, eu ainda falei sobre autocrítica, julgamento e rejeição. Mas eu separei vários temas, todos são maravilhosos, porque todos me levam a uma reflexão. Com alguns eu fico mais tempo, com outros é menos tempo, mas todos me levam a uma reflexão. Então, se vocês acham que o meu Repensando propõe alguns desafios, levam vocês a refletirem, os comentários de vocês fazem a mesma coisa comigo e desde já eu agradeço de verdade, porque é essa bola que a gente joga, eu pra vocês, vocês pra mim, que vai nos alimentando e nos dando alento. Teve um comentário do Marco Carneiro, que teve 30 curtidas e mais 13 respostas. Ali entre eles, eles já desenvolveram uma conversa, eu adoro quando isso acontece no canal, quando as pessoas vão interagindo e assim, e a conversa foi pra um outro lado, foi pra um outro lugar, né? Tá na moda agora falar assim. A conversa foi pra um outro lugar, mas eu vou me pegar na sugestão dele, que é muito simples. Regina, que tal abordar sobre a dificuldade de fazer amizades novas depois dos 30? Eu tenho muita. Já gravei o Repensando sobre isso, sobre as expectativas que eu tinha pra quando eu fizesse 30 anos, né? Então eu vou retomar um pouquinho. Eu achava que assim, aos 30, aos 30 eu ia ser alguém muito legal, eu ia ser uma pessoa muito resolvida, muito satisfeita, com os meus caminhos ali todos delineados. Eu tinha uma fantasia pra quando essa data chegasse, que não se concretizou. Quando eu fiz 30 anos, todas as minhas certezas ruíram. Eu questionei o meu relacionamento, eu questionei a minha personalidade, eu questionei a minha vida profissional, eu questionei muitas coisas. Não à toa, a Rafaela nasceu quando eu tinha 30 anos, e junto com o nascimento da minha filha, nasceu uma outra Regina. Foi um processo de reflexão intenso, e neste período, eu me lembro muito bem que as minhas certezas todas foram questionadas e pouquíssimas sobreviveram. Então, eu acho que a gente tem uma fantasia, né, pros 30, que é uma fantasia. Não se concretiza. Fiz 30, fiz 40, já de cara eu posso assegurar, quanto mais o tempo passa, mais legal vai ficando. Se você é uma pessoa que vive de acordo com o que faz sentido pra você, não é uma dessas pessoas que fala, me desculpa, eu não agi de acordo com os meus valores, né, como a gente viu aí em umas cartas na imprensa, peço desculpas porque eu não agi de acordo com os meus valores. Pra que que valem os seus valores se não é pra pautar o seu comportamento, se não é pra nortear a sua vida? Acho muito errado roubar, mas eu roubo? Oi? Pera lá, né? Então, se você é uma pessoa que vive de acordo com os seus valores, que tá, que tenta se conhecer, que leva em consideração o outro, se você leva uma vida em comunhão com você mesmo, em comunhão com as pessoas, em comunhão com o que é sagrado pra você, que é o meu caso, eu não tô dizendo que eu acerto o tempo todo, mas eu tô o tempo todo nessa conversa comigo e com o outro, me observando, tentando entender o que que a vida fala pra mim, só vai ficando melhor, porque à medida que você vai se conhecendo, você seleciona melhor. E isso, eu acho que aos 30 a gente já faz, mesmo sem ter muita consciência. Então, eu acho que não é mais difícil fazer amizade depois dos 30, é que talvez a quantidade diminua por muitas razões, porque nessa fase as pessoas já estão ali um pouco mais voltadas pra coisas práticas da vida, e isso demanda tempo, tem algumas pessoas que já se acharam, outras que estão perdidas por aí, mas o volume diminui, o volume diminui. Mas eu não sei se é mais difícil fazer amigos depois dos 30, ou se com essa idade você acaba fazendo amigos que realmente tem a ver com você e que vão te acompanhar pra vida toda. Então, é uma fase que a gente começa a se questionar, eu acho que com relação a tudo, com relação a salário, até com coisas fúteis, quantidade de roupa que a gente tem, sapato que a gente tem, a gente começa a questionar tudo isso. Então, os números passam a ter outro valor, passam a representar outra coisa, então talvez a quantidade de amigos diminua, talvez você faça uma reciclagem dos amigos, tem amigos que se afastam, aí depois eles voltam, tem uns que vão embora e nunca mais aparecem, tem os novos que chegam pra ficar. Então, eu acho que é uma fase que a gente tem um pouco mais de consciência, que a gente escolhe e com um pouco mais de humildade, porque a gente já viveu o suficiente pra entender que nós não somos soberanos na vida, né, nós temos uma relação fluida com a vida, né, a gente vai, o que vai vem, né, então as coisas vão se acomodando de uma outra maneira. Então, na minha opinião, eu não acho que fica mais difícil fazer amigos depois dos 30, é diferente, e eu não acho que quantidade tenha a ver com qualidade. Aos 30 anos, eu lembro que eu senti que, de fato, eu era uma adulta, e que eu precisava cuidar de mim e das minhas coisas, e que as minhas escolhas precisavam ser mais conscientes. Eu acho que a gente tem vários amigos na vida. Tem amigo pra todas as horas, tem amigo só pras alegrias, tem amigo só pra tristezas. Não tem amigo que gosta de ouvir uma tristeza? Se você conta uma coisa legal, ele não vibra, mas se você conta uma coisa chata que aconteceu, ele tá do seu lado, te estende a mão, tudo bem, né, não tô desmerecendo. As coisas são assim. E tem aqueles amigos que duram uma fase, ou porque ele segue outro rumo, ou porque as afinidades diminuem, às vezes fica o afeto, a admiração, eu fico com muitas saudades, né, mas a amizade mesmo não acaba. Então, depois dos 30, a gente começa a rever muita coisa, inclusive os amigos, mas, na minha opinião, a vida começa a ficar bacana mesmo aos 30, porque você já vai desencanando de algumas coisas, já vai tendo algumas conquistas, a gente já descobre com essa idade que muitos dos nossos fantasmas são só fantasmas, outros dos nossos fantasmas não são fantasmas, são coisas concretas e que a gente precisa dar conta delas. Então, eu não vejo com esse pessimismo. Eu acho que a gente começa a dar menos bola pra avaliação dos outros, pros rótulos, pra aprovação, né, porque normalmente nessa fase a gente já trabalha, já paga conta, já sabe, você já tem o ônus de crescer, não vai ter o bônus de poder assumir suas preferências, seus gostos, seu estilo de vida, né, Então, e aí você acaba sendo mais vulnerável, você acaba sendo também alvo do julgamento das outras pessoas e da escolha. Nem todo mundo é obrigado a gostar das minhas escolhas. Então, vai ter gente que vai se aproximar, mas vai ter gente que vai se afastar, vai ter gente que vai me julgar e vai preferir evitar o contato comigo. Isso faz parte da vida o tempo todo. É que eu acho que a gente começa a tomar mais consciência a partir dos 30. Antes disso, às vezes as pessoas se aproximavam e se afastavam sem que você se desse muito conta, porque agora você já identifica. Então, é por isso, eu acho, que a gente começa a identificar preconceito, racismo, admiração e tal, com mais, de uma maneira mais apurada, quanto mais a idade vai passando, porque você consegue identificar o porquê do comportamento das pessoas. Eu acho isso um ganho na maturidade. Até pra você poder entender, compactuar, evitar, né, tudo isso só com a idade, né. Então, Marco, e todas as pessoas que desenvolveram uma conversa muito gostosa no Repensando 44, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês são meus amigos, viu? Porque, hoje em dia, eu já tenho muitas dúvidas de que amizade que é mais intensa, a real ou a virtual. Fiz um Repensando sobre isso também. Qualquer dia eu volto nesse tema. Beijo pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto